Em época natalícia, porque a felicidade dos penaguienses é a prioridade do município de Santa Marta de Penaguião, considerado um município de afetos, decorreu na Vila Transmontana o tradicional almoço de Natal sénior. O número de participantes tem vindo a aumentar e este ano o convívio contou com mais de 900 participantes. Um dia diferente de afetos, reencontros e muita animação. Tem mais jeito a participar. Ainda hoje temos duas pessoas com mais de 70 anos, que é a primeira vez que vem, porque chegou a altura de todos percebermos que este é um dia de festa, não é um dia para se comer, é de facto um dia para se festejar o Natal, para só rever os amigos e para ser felizes durante um dia. Mais participantes do ano passado, aliás mudámos de local exatamente por isso, viemos aqui para o pavilhão desportivo. É com muito agrado que a gente recebe os nossos penaguienses, os nossos séniores, naquele que é o melhor dia para todos nós no Natal. É de facto um dia de família, em que todos os penaguienses convivem e só revêm ano após ano e é de facto um grande dia para Santa Marta Penaguião e para todos nós. Como não podia deixar de ser nesta quadra festiva, os vários séniores presentes tiveram ainda direito a uma lembrança, neste almoço que contou ainda com um momento musical, a cargo das alegres vozes dos mais pequenos. É muito bom para os idosos e a gente é da maneira que sai de casa, não é porque temos tempo dentro de casa, não temos já força para saírem, mas que tenha muita força para seguir sempre em frente. Está a costumar participar neste convívio? Exato, já há muito ano. É um convívio que a gente tem. É um convívio que tenho com pessoas amigas e com becinhos e com pessoas que a gente tem longe e com isso que se torna é público. É encontrarmos. Tudo muito bem. Tudo muito bem. Faz sempre questão de participar. Sim. Isto é maravilhoso para todo o Conselho e para quem nos vê. Isto faz parte de nos podermos encontrar, aquecer mais uns que os outros. Um dia de grande festa. É um dia de grande festa mesmo. Não há dúvida nenhuma que isto continuando assim, nós estamos no caminho certo para que sejamos um pouco mais felizes. O objetivo do município fez-se cumprir e com este dia os penaguienses puderam ser ainda mais felizes. União, convívio e alegria foram as palavras-chave do almoço do Natal Sénior que veio aconchegar o Natal de mais de 900 idosos do Conselho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL